Sob os olhares de pedestres e motoristas que passavam pela Praça Doutor Avelino de Queiroz, a Prefeitura Municipal de Piuí inaugurou o Espaço Marco Zero da Cidade Carinho, simbolizado pela estátua do bandeirante João Batista Maciel, que em 1731, em busca de ouro, chega no local onde seria fundada a cidade de Piuí. O Marco Zero hoje é um ponto turístico do município de Piuí, que retrata a nossa história, a nossa origem. O município de Piuí surge aqui às margens do rio Lava Pés, que passa aqui perto da Mãe Carinho, ali da Capoeira, Rua Doresópolis. O arraial do Piuí surge ali e surge no ano de 1731 com a chegada do bandeirante João Batista Maciel, que descobre que tinha ouro ali, na época o ouro de aluvião que tinha presente aqui no rio. E essa descoberta do ouro traz essa bandeira exploradora para cá e com o bandeirante surge o arraial do Piuí, que hoje dá origem ao município de Piuí. Então, assim, quase 300 anos da história do surgimento da nossa cidade. E eu estou aqui do lado do Arthur, secretário de Meio Ambiente, e o Tadeu, secretário de Obras, porque esse espaço só foi possível com a união das três secretarias. Então, nós estamos entregando não só um monumento, mas estamos entregando uma pracinha, um complexo turístico aqui, todo reformado para que a população de Piuí e os nossos turistas venham aqui conhecer um pouco da origem, como surge o arraial do Piuí. Minas Gerais tem 300 anos, Piuí tem 291. Então, olha a importância da cidade de Piuí no nosso estado. Então, é o marco zero, é para isso, para que a pessoa valorize, todos venham valorizar a nossa cultura, a nossa história, e conhecer um pouco da nossa história aqui. O artista responsável pela estátua deu detalhes da confecção da obra, que pesa meia tonelada. Eu gastei mais ou menos uns 15 dias, 15 a 20 dias para fazer, né? Então, assim, eu fiz ela a metade transversal, assim, você imagina um corpo inteiro, assim, ó, partida ao meio. Primeiro eu faço a frente, depois eu viro, né, em cima de um isopor bem duro, para poder não estragar a parte da frente, viro e faço as costas, moldo as costas e viro a peça inteira. E essa aí é mais ou menos 2,70 metros de altura, 500 quilos, né, de peso. É muito bom você passar, assim, pelos locais e ver ali uma obra sua que você fez com tanto carinho e tão bonita. Sim, é claro, né, sem o carinho, sem o amor naquilo que você está fazendo, não sai uma coisa boa, né? Então, isso aí é indispensável, né? Arthur Delfim, secretário de meio ambiente, e Paulo César Vaz, prefeito de Piuí, falaram da importância da revitalização do espaço Marco Zero. E além de revitalizar os nossos espaços públicos, né, nossas áreas verdes, a gente consegue também resgatar os nossos valores culturais, a nossa história, de um trabalho muito bem feito, que vem sendo feito pelo Tiago. E eu gostaria de agradecer também a todos os funcionários do setor do meio ambiente, que com muito empenho, conseguindo produzir um banco ali maravilhoso, uma ornamentação muito bacana. Então, acho que se a gente conseguir realmente realizar essa proposta em diversos pontos do nosso município, a gente consegue, além de deixar uma cidade mais bonita, fazer esse resgate dos valores históricos e culturais, que eu acho muito importante para a formação de todo cidadão piuiense. É uma questão de turismo, é uma questão de cultura, e de relembrar os nossos passados, que é a nossa história, a nossa essência, mas também é uma questão de embelezamento também do local, que ficou muito bonito, as flores plantadas, o pé de IP, a grama naquele local, um banco que foi confeccionado com funcionários nossos aqui do setor de meio ambiente da Prefeitura de Piuí, reaproveitando madeiras cortadas de nossa cidade. Então, tudo muito bem pensado, muito simples, mas de muito bom gosto para atender a nossa população.